Música São 7 e meia da manhã, a gente está fazendo já o primeiro plano, todo mundo chegou aqui às 5 e meia, é um cenário inspirado nos filmes de Titcho Fly, um grande cineasta de Tracunha En, que foi pupilo de Fly Away My Horse. Vem virar, vem virar, massa, ação! Música Dormiu no chão, logo em Olinda, cheirando a mijo, levaram tudo, que maravilha! Música 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 Quinhentas mil pessoas, sem fazer nada, pulando no meio da rua. Música O cego da esquina é o único animal que toca a sanfona acertado, bem como o velho pinguço, é uma raríssima espécime que mija nas causas. Todo mundo sabe do que ele precisa, todo mundo menos ele, todo mundo menos ele, ele precisa urgentemente parar de fumar. O meu personagem é Canário Crata, ela é uma personagem mais voltada pro lado de aproveitar a vida, que essa coisa é uma artista que mora ali em Brasília Temosa, né, pegando ali a gamenó na ponte. Música Pega o bebado 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 A Maria Chuteira não é A única com cara de canela na família Vem como mega toleiro, não é O único cidadão honrado da quadrilha Todos sabem qual é o problema dele Todo mundo menos ele Todo mundo menos ele Ele só precisa de um cortão de cabelo Pega ele Pega ele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele